Doutor Jamurilo, qual que é a emoção hoje aqui, né, o aniversário do Galo na Arena? É indescritível, né, porque a gente vinha nesse processo, muitos atropelos no caminho, muitos que não acreditavam, né, e hoje tá aí a realidade, com muito esforço, é claro, e é emoção. Hoje tá difícil de falar, na hora que você senta aqui e pensa, né, que esse sonho de meninos de pés descalços que aconteceram lá no parque, hoje nós estamos aqui na nossa casa. Então é uma coisa que eu não sei, Cláudio, descrever mais do que dizer, muito emocionante, muito emocionado e feliz de proporcionar e entregar isso à nossa magnífica torcida. A gente sabe da paixão do torcedor do Galo, e aqui o campo vai ser um caldeirão, né, quem tá aqui perto dá pra já sentir como vai ser difícil bater o Galo aqui. Não tem dúvida, aqui nós vamos ficar invencíveis, não tem, né, muito bonito, tudo muito bem feito, né, com muito cuidado, com muito carinho, isso que é importante. E aí está a nossa contribuição para o Atlético. É um momento difícil ainda, financeiro, para o Atlético, mas a gente sabe que aqui, esse estádio pode ser um marco divisório. Imagina o que é isso aqui, que valor tem isso? Muito maior valor do que, além das dívidas, né, vale, estou dizendo, além do valor comercial, tem o valor de coração, de sentimento, né, que isso aí é inigualável, inatingível.